Pessoal, atenção, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília, 9 de março, 17 horas, com uma denúncia extremamente grave, eu preciso que vocês compartilhem, explodam pra todo o Brasil pra gente tentar impedir o crime que o ministro Paulo Guedes tenta cometer neste momento contra os brasileiros que precisam do auxílio emergencial. Atenção, eu anunciei a semana passada que agora a PEC emergencial chegaria aqui na Câmara dos Deputados e que a gente ia aprovar um auxílio emergencial superior ao valor que o Paulo Guedes quer, que é o valor de 150 reais pra quem mora sozinho, chegando a no máximo aí 300 e poucos reais pra mães monoparentais. Então prestem atenção, uma denúncia grave, repito, olha o que o ministro Paulo Guedes, esse canalha, tá fazendo, ele tá impedindo, ele está articulando, nesse momento, repito, 9 de março, 17 horas, uma forte articulação do ministro Paulo Guedes pra que a matéria não seja votada no plenário da Câmara dos Deputados. Prestem atenção nessa denúncia. Prestem atenção que é uma denúncia grave e a gente precisa se unir pra impedir. Eu avisei na semana passada que se chegasse aqui na Câmara dos Deputados, podia deixar conosco aqui que a gente ia resolver. O ministro Paulo Guedes, repito, está articulando nos bastidores pra que seja instituído o novo valor do auxílio emergencial sem precisar passar pela Câmara dos Deputados. Ele é um covarde, um mau caráter, eu falo mesmo, não tenho medo, um mau caráter que tá fugindo do debate. Paulo Guedes, fujão, Paulo Guedes, covarde, não tem coragem de debater comigo, não tem coragem de olhar nos meus olhos, não consegue me vencer no debate, na argumentação. Então foge pra que o auxílio não seja decidido por nós, deputados, o seu valor, que nós, deputados, não possamos estipular o valor do auxílio, que a gente seja impedido de discutir o valor do novo auxílio emergencial. Alguns dias atrás, a nossa mobilização, não minha, de todos, de outros colegas deputados e principalmente de formadores de opinião e de vocês, impediu a aprovação da PEC e da impunidade, que é proibir político de ser preso no Brasil na prática. Vamos fazer essa mobilização de novo. Eu peço a você que tá me assistindo agora ao vivo, vamos impedir que cometam esse crime contra o povo do nosso país, contra os mais pobres. Se você precisa do auxílio, senta o dedo e compartilha essa live, explode ela nos grupos da sua cidade, pra todo lado. E se você não precisa, compartilhe pra ajudar quem precisa. Não se trata de vagabundo, é gente trabalhadora, honesta, que tá atrás de dignidade. O governo não tá dando dinheiro, não é esmola, é uma pequena fatia do dinheiro que você paga dos seus impostos. É isso que a gente quer que volte pra você. Vamos impedir que esse crime seja cometido, ainda dá tempo. Eu vou continuar aqui trabalhando, brigando, tô articulando, tô fazendo reuniões, inclusive estava até agora reunido com a minha equipe. Vou voltar a conversar com eles agora pra gente já planejar os próximos passos. Aqui vocês tem um guerreiro que não vai fugir da luta. E se Deus quiser, vocês vierem comigo, a gente vai conseguir impedir Paulo Guedes e cometer mais essa atrocidade contra os mais pobres. Estamos levantando aí por todo o Brasil, já tem entre os assuntos mais comentados do mundo, a hashtag auxílio justo. Então coloca aí auxílio justo, vem mobilizar com a gente. Eu não vou desistir, eu não vou deixar de lutar. Estão desviando a atenção da pandemia, da vacinação e do auxílio emergencial pra passar a perna em você. Vão me impedir esse golpe, estamos em guerra e nós vamos vencer essa batalha. Tamo junto até o final e que Deus os abençoe.